E aí, Kaquedo! Tudo beleza? Gurizada! Pode marcar na agenda! 25 de novembro, isso mesmo! Eu estarei participando de um baita dia esportivo ali no santuário do acesso para a faxinal do Soturno durante o dia, várias preliminares 16 horas Amigos do Pintado vs Lavagem Grenal Eu estarei lá participando desse baita jogo e também tomando meu latão de pular Então, tamo combinado dia 25 de novembro, ali no santuário no acesso para a faxinal do Soturno Valeu, gurizada! Aguardo vocês lá!